Fala galera, beleza? Estamos com o G5, instalando a central multimídia versão Smart, tá? Aqui ela tá com plástico na frente, né? Por isso tem esse nomezinho aí em cima, deixar pra gente tirar, beleza? Essa aqui já funcionando os comandos de volante, ó, colocamos pra manter os comandos do volante funcionando, ó, volume, tudo certinho, beleza? Centralzinha bem completa, né? Já tem leitor de vídeos, né? Pelo USB e pelo cartão de memória também frontal, né? USB ela tem tanto o frontal quanto o externo traseiro, né? A central ela tem os aplicativos já, que você já pode baixar nela, né? Aqui você pode ver se tem o Play Store, né? Google Maps, já baixado, Bluetooth, né? Pra você já fazer o pareamento com o seu telefone celular. Câmera de ré também instalamos nessa versão. Ace Connect, que você faz o espelhamento. Youtuber também pra você assistir vídeos aí com a internet na própria central roteada, Google Chrome, né? TV digital, Israel, que é o GPS offline, beleza? Centralzinha bem funcional. Pode baixar o Waze, Spotify, tudo na mesma central. Aqui você tem o Wi-Fi, ó, abriu aqui, pode rotear pra ela as informações e a internet, né? Pra ela já acessar o Play Store, pra você baixar os aplicativos necessários, beleza? Central bem bacana, vale bem a pena. Central rápida, né? Processador dela 2GB de memória RAM. Processador quadro e core. Centralzinho show. Essa já vem com também TV digital já integrada, beleza? Os canais passando aqui no cômodo de volante, ó. Canais, volumes, tudo certinho. Valeu, galera!